Come outside, got that sauce, boy Mano, eu nasci pra somar Querem me subtrair Que has de feito pra gastar Vou toar tudo isso aqui Querem ser dono da minha conta Minha vida não me dá tua conta Quando eu vejo a droga o teu olho de lado No teu coração meu corpo é de lado Tomando banho de mar Mar de notas pode vir Home studio pra gravar Gravando o bebê em chapadinho Mina pousando pro flash Mundo é grande, mundo é boca louca Tipo Rafa soma 7x7 Fala, fala que é só mando fuck Olha esses fake Querendo atrasar Tu pode até tentar Mas eu vou te finalizar Música, vão, tiro no escuro Mas essa vez vou acertar Pra minha mãe eu vou dar orgulho Me desculpe, não quero estudar Mano, eu nasci pra somar Querem me subtrair Que has de feito pra gastar Vou toar tudo isso aqui Querem ser dono da minha conta Minha vida não me dá tua conta Quando eu vejo a droga o teu olho de lado No teu coração meu corpo é de lado Já me ouvi dizer que eu não ia conseguir E todos eles disseram o mesmo Hoje todos eles querem estar comigo Mas não vai passar de desejo Porque tudo que eu fiz foi sozinho Toda essa deprê e o mundo caindo Tive que escolher meu próprio caminho Sozinho Porque tudo que eu fiz foi sozinho Toda essa deprê e o mundo caindo Tive que escolher meu próprio caminho Sozinho Mano, eu não nasci pra sonhar Sei que queriam me ver cair Hoje eu vou me levantar E vou dar o melhor de mim O novo império a gente monta Nunca encontrei uma vitória pronta Cada luta é um pedaço de cata No teu coração meu corpo é de lado Tive que escolher minha conta